Gente, amolece o bumbum, só vai engecer, não mastiga, tá? Vamos que agora o pau vai comer. Gente, hoje é sexta. Hoje é dia de soltar o corpo. Hoje é dia, hoje é dia de maldade. Hoje é dia de transar, gente. Vamos fazer amor, gente. Vamos fazer amor. Vamos fazer amor. Cala a etapa eu não tenho ninguém pra fazer. Faz comigo. Gente. Faz comigo aqui. Faz com ele. Ah, não, eu quero fazer com vocês dois. Vamos pro trizão. Vamos embora. Vamos pro trizão. Ai, que legal. Passaram manteiga na cabeça do meu dedo. Mastiga, 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 mastiga. Abriu, fechou. Abriu, fechou. Abriu, fechou. Contraiu e relaxou. Contraiu e relaxou. É isso. Aqui minha cadeira já tá toda mordida. Não, aqui, ó, tá faltando já um monte de tecido aqui na minha. Tchau.